The Last Dance The Last Dance Já conheceu o Michael Jordan? Conheci, conheci conheci algumas vezes quer dizer, Chico algumas vezes com ele ele é bravo demais a primeira vez que eu conheci ele direita, direita vamos lá, largo vai o Apple primeira vez que eu conheci o Michael Jordan eu fui na sede da Nike em Beaverton, em Portland e aí os caras da Nike me apresentaram, esse daqui é o Ronaldo futebol melhor do mundo aí ele virou e falou, você é o Michael Jordan do Soccer Caraca pra me sentir né um pouco e aí e aí